Você viu o Flamengo e o Vasco, 2x1 para o Flamengo, o Vasco, a torcida do Vasco está sofrendo pra caramba, a torcida do Vasco não merece isso aí, o Vasco está apanhando mais do que bife de pensão. Aí, não é sacanagem não, e lanterna do campeonato, aí tu já vê piadinha, ah, o Vasco tem que fazer, apanhar, patrocínio com aquela, 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 Duracell, pra quê? Pra iluminar a lanterna, porra, isso aí não é sacanagem, isso aí não, porque o Vasco é um time, pô, é um time, olha, é um patrimônio do futebol brasileiro, o Vasco da Gama, né? Agora, quem teve no Engenhão foi a turma do Rec Bola, eles correram atrás do Ronaldinho Gaúcho e na entrevista coletiva, presta atenção, o tal do Bebê Monstro, deu um vexame com o Luxemburgo, rapaz, olha, eu vou te contar um negócio, eu, 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 eu vou colocar, porque eu, foi uma vergonha, quer ver? Olha só. Rec Bola direto do Engenhão, pra acompanhar o Clássico dos Milhões, de um lado o Flamengo invicto no campeonato, do outro o Vasco, crise no Vasco, o Tavares, mal, o Vasco no campeonato, três derrotas em três partidas, o PC caiu, né? Caiu, né, rapaz, o PC de vez em quando dá uma travada, lá em casa dá também, de vez em quando. Ah, e quando trava? Boot nele. Ah, já deu boot? Uhum. Estamos aqui para cobrir mais uma vez o melhor campeonato carioca do mundo, eu duvido que em outro lugar tenha um campeonato carioca igual o que tem aqui no Rio de Janeiro, duvido! Qual é, Ronaldo? O Ronaldo vai me dar entrevista hoje de novo não, Ronaldo? Pera aí, ô, pera aí, rapaz, o Ronaldinho, volta aqui! Olá, gente e amiga, sejam bem-vindos ao Camarote do Rec Bola, aqui na Molecinha, ar-condicionado, vários quitutes aqui feitos pelo Edu Guedes, sensacional, bola rolando aqui no Engenhão, televisãozinha, pode, por favor, botar aqui na Record, por favor? Tavares, Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões! Que isso, um calor danado aqui, atrai multidões esse clássico, né? Tavares de personalidades também, né? Muita gente famosa aqui, já entrevistamos, tá esperando... Olha só, Agostinho, o grande Agostinho, a palavrinha, Agostinho, a palavrinha aqui pro Rec Bola! Rec Bola? Não quero falar não! Ah, eu... Ih, ó, Agostinho, a marra dele, ó! Ai, que marra, hein? Quem é você no jogo do bicho, rapaz? É por isso que não vai pra fazenda, é por isso que ele não tá na fazenda! Fala, meu patrão, Wagner Montes, da outra vez que eu tentei falar com o Ronaldinho Gaúcho, eu quase matei a presidente Patrícia Murim de susto! Dona Patrícia, um beijo! Dona Patrícia, obrigado por trazer o Ronaldinho aqui! Desculpa, eu quase matei a senhora de susto! Não, de jeito nenhum! Tão bonito, eu não ia nunca me matar de susto! Obrigado! Só duas pessoas falaram que eu sou bonito hoje, minha mãe e a senhora! Clássico dos milhões, milhões de lugares vazios, como vocês podem observar! O jogo tá comendo solto, já tivemos agora um tiro de meta perigosíssimo e dois laterais muito bem cobrados! Rapaziada, tô aqui no jogo no Flamengo e Vasco com treta esferçosa! Você escutou o funk do Sansão e Dalila? Não, nunca escutei! Eu conheço a música da Ivete, né? Quem não conhece, vai buscar... Não, essa é fraca, do Rec Bola que é a boa! Sansão e Dalila, Dalila e Sansão! Aqui na Recó que é bom! Sansão e Dalila, Dalila e Sansão! É o funk do Sansão! Sim, galera do Balanço Geral, balança Tavares! Não, o Tavares não tá do meu lado! É o seguinte, o jogo pode estar até animado, por exemplo, pra torcida do Flamengo tá animado! Já pra torcida do Vasco, realmente o jogo não está muito animado! Então, pra essa situação eu recomendo uns bons filminhos, por favor, livre a produtora! Por exemplo, temos aqui Rocky Balboa e Karate Kid! Vocês lembram? Eles apanham muito no início! A torcida do Vasco tá pedindo o quê? Help! Socorro! E aí, quem eu recomendo? Doutor House! Agora, com a saída dos irmãos caras de pau do Vasco, Felipe Carlos Alberto, a situação pode melhorar, por que não? Mas o problema é que o elenco do Vasco basicamente é formado por vários quase famosos! Mas eu diria para a torcida vascaína, sim! O sonho não acabou! E aí, o que dá esse jogo aí? É lá, uma pelada! Pelada, né? O Flamengo vai ganhar porque o time do Vasco é horroroso! Muito ruim, né? Horroroso, diretoria ruim, contratando técnico português! Só faz besteira, rapaz! Por isso que esse campeonato é uma porcaria! Alberto não joga, Felipe não joga! Flamengo não vale nada isso aqui, rapaz! Flamengo já tá em terceiro lugar já na tabela! Sabe, soube! Alô, amigos do Balanço Geral! Wagner Montes, aquele abraço! Balança, Tavares! Balança aqui no Engenhão! A bola vai enrolar daqui a pouco para Flamengo e Vasco! Os times já estão no gramado! Dá para apontar um favorito ou não, Tavares? Emoção, cara! Cada vez que eu vejo um jogo com Flamengo e Vasco, eu fico emocionado, cara! Vale qualquer coisa, a gente não sabe nunca o que vai acontecer! O Vasco mal das pernas, né, Tavares? Não, não! Não se pode falar isso do Vasco! Não se pode! É uma grande diretoria, tá fazendo de tudo para melhorar! Tá tentando contratar um técnico aí de fora! Lá o... É, for novos jogadores! Isso, novos jogadores! Que heróis, traz mulher para nós! Então não existe essa história de corpo mole, né, Tavares? Não, imagina, rapaz! Isso é um absurdo, rapaz! O cara que fala um negócio de corpo! Oi, Luxemburgo! Me escuta! Olha só! Não vou poder sair contigo, não! Minha irmã, Cláudia! Tá de bobeira! Arma essa parada aí que a gente vai lá! Vou te levar lá no programa do Wagner Montes! Tá comigo, pô! Eu sou da Record! Tá comigo! Então tá bom! Fortaleceu! Eu tô achando isso muito engraçadão! Primeiro tempo aqui no Engenhar, 1x0 para o Flamengo em cima do Vasco e parece que temos uma bomba! Temos uma bomba! Lívia, nossa repórter e produtora tá aqui! Lívia! Sério, tem uma bomba mesmo, uma nova contratação do Flamengo e parece que vai encaixar assim perfeitamente no meio campo do Flamengo! Perfeito! Tá aqui? Tá aqui do lado, Araújo! Vai lá conferir! Vamos conferir então a bomba! Vem pra cá! Olha só o novo refor do Flamengo, Guia Azul! Ô, Guia Azul! Vem aqui pro rec-bola, Guia Azul! Vem aqui, Guia Azul! Ô, Guia Azul, volta aqui! Volta aqui, Guia Azul! Os jogadores do Vasco tão aquecendo, não sei pra quê, que tá um calor dos infernos aqui dentro, rapaz! Uns 70 graus aqui dentro do estádio, os caras tão aquecendo! Fica parado! Vai cansar muito, bó! Tá quente! O verão é na Record! Passei a noite procurando, 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 procurando... Vem a informação, Lápis Maravilha, que Ronaldinho Gaúcho está ali no camarote, hein? Você acha que ele tem a cara do Flamengo? Ele tem a cara do Flamengo? Não tem não! Não tem? Ele tem muito mais dente que a torcida do Flamengo! Agora vocês lavem sua boca pra falar mal do Ronaldinho Gaúcho, tá? Lave sua boca! Ah, lavar a boca! A minha boca é mole! Quero ver lavar a boca do Ronaldinho Gaúcho! Só com lava-jato mesmo pra acabar com aqueles dentes! Deixar tudo branquinho, branquinho! Olha o segundo gol do Flamengo! Olha que golaço, Tavares! É isso, hein? Que maravilha! Que maravilha! É o segundo gol do Flamengo lá no Floravilla! É o gol de Thiago Neves! Uh! Thiago Neves! Ah! Boa noite, professor Luxemburgo! Parabéns pela vitória! Devido ao calor, o senhor abandonou o terno de vez? Pô, meu, se eu tivesse de terno, você ia me chamar de gaiato! O calor, os caras que aparecerem de terno em gravata com calor danado, né? Já é então! Eu queria te pedir desculpa que o Bebê Monte, no meio da entrevista coletiva séria, num jogo difícil, ele vem e vai me perguntar uma besteira dessa do terno, pô, desculpa aí! Não foi besteira não, é que o rapaz é ele, sabe? Não é não, cara, isso atrapalha! O calor atrapalha o pensamento das pessoas, né? O Thiago Neves tava lá naquele calor lá, ele veio pra cá pra se dar bem! Vem cá! Atrapalhou teu pensamento, você fez uma pergunta que não cabia naquele momento, tá vendo? Agriamorte, não dá!